Olá, sou Yolanda e vou apresentar o artigo Teletrabalho e a Sobrecarga de Trabalho para Mulheres. Esse artigo é de minha autoria e da minha orientadora, Karina Gomes de Assis. Para iniciarmos, é preciso entender que as transformações socioeconômicas e a evolução tecnológica dos últimos anos trouxeram novos arranjos de empregos e o teletrabalho é uma dessas modalidades. O objetivo do artigo é investigar o processo de intensificação da jornada de trabalho por mulheres no teletrabalho em virtude da situação de desigualdade de gênero existente. O teletrabalho pode significar aumento da produtividade e redução de custo para as organizações, mas também pode significar o aumento da sobrecarga de trabalho para o trabalhador. E a pandemia da Covid-19 impactou desigualmente a classe trabalhadora e as mulheres foram as mais afetadas. E por que as mulheres foram mais afetadas? Para entender isso, é preciso entender a divisão sexual do trabalho. A divisão sexual do trabalho, então, de origem social, são as atribuições de tarefas diferentes ou responsabilidades diferentes a homens ou mulheres pelo único motivo de seu sexo biológico. É a visão social que a mulher é a maior encarregada pela realização do trabalho doméstico não remunerado e do cuidado familiar. Possui dois princípios. O de separação, onde acredita-se que existem trabalhos de homens e mulheres, e a hierarquização, que um trabalho de homem vale mais do que o trabalho de uma mulher. Apesar de ter havido avanços históricos sobre a igualdade da mulher, ainda não há equilíbrio no trabalho entre homens e mulheres. As consequências dessa divisão são uma posição de desvantagem para a mulher, com acúmulo de jornada, do trabalho não remunerado, da sobrecarga feminina de trabalho, que resulta num acesso desproporcional de tempo livre, renda e poder da mulher. Os resultados desse artigo mostram que as mulheres optaram pelo teletrabalho, optam pelo teletrabalho por motivos diferentes dos homens. como, por exemplo, para ter um trabalho flexível, para conciliar trabalho e família. E o teletrabalho na pandemia mostrou sobrecarga de trabalho da mulher mais do que dos homens, devido à tripla jornada que a mulher executa, como trabalho formal, trabalho em casa e o cuidado dos filhos. E, além disso, a quarta jornada no caso de mulheres que estudam. Segundo o IBGE, em 2020, as mulheres dedicaram 10,4 horas a mais a fazeres domésticos e cuidado com outras pessoas, ou seja, duas vezes mais que os homens. Os estudos mostraram ainda que, na pandemia, houve o aumento da desigualdade de gênero, da violência doméstica e da carga horária de trabalho e esgotamento físico da mulher. Os resultados mostram que o teletrabalho pode manter a marginalização do emprego feminino e que a sobrecarga de trabalho causa um desequilíbrio no desenvolvimento profissional da mulher, porque traz queda de produtividade, descontinuidade da carreira, muitas vezes, e piores salários. Considera-se, então, que a pandemia mostrou a urgência em debater fatores sociais que permeiam a vida das mulheres dentro e fora do trabalho. A necessidade de debate da legislação trabalhista sobre o teletrabalho que abarque uma perspectiva de gênero. A necessidade de políticas públicas para a proteção da mulher, da saúde física e mental. Mais estudos sobre o tema para diminuir as injustiças do mundo do trabalho. São esses os resultados. Muito obrigada. Obrigada.